Vamos pensar como você pode agregar a live agora. Dicas de pra rapaziada aí que é gado e não tem namorada. Dá uma dica aí, rapaz, amor. Eu conheci o clima sendo eu mesma. Eu não tava esperando nada. Pra conseguir alguém, não tem que esperar nada, entendeu? E aí, ela simplesmente vem na hora certa. Mas tem que sair de casa, né? Não é só jogando. Amor, eu não vou sair de casa pra te conhecer. Eu não posso dar essa dica. Eu te conheci online. Sim. Tô errada? Não faça a mina ter interesse pela minha pessoa. Seja você mesmo. É, mas faça a cadeira... Não, mas... Você acha que eu vou falar assim, não, eu não quero ficar com você pela sua nariz? Não, mas eu concordo com a sua dica desde que o cara seja ele mesmo estudando, trabalhando, e frequentando a academia, e sendo Raelo no longa. Pelo menos. Se não for Raelo, quem estude... Se a sua academia tá no trotos, né, amor? Não, mas estamos voltando daí, né? Amor, eu vou montar aqui e jogar focado já. É isso, família. Vou ficar na gameplay mesmo. Vambora. Aí, se liga. Passa a visão. Nossa, mano. Esse maluco aí tá putaço, viado. Caralho, viado. GG o brabo. Caralho, velho. Nossa, você foi muito burro agora. Ah, eu vou ficar sem visão aqui no mídia. Vamos ver se esse cara vai clicar. Mano, eu não vou perder pra esse maluco. Me recuso. Eu vou só montar o wave aqui e ele vai perder farm. Eu não fiz, eu não meu boot. Eu não fiz, eu não meu boot. Tá, Mac. Ele vai perder bastante wave. Só no freeze aqui eu já tô bem pra caralho. Nossa, eu não upei o W. Mano, o cara me solou e tá com dois de farm. Parabéns. Só deixar o wave aqui e tá, Mac. Vai tomar no cu, velho. Ah, vai tomar no cu. Olha esse aço, mano. Caracudo do caralho. Nossa, que criminoso. Nossa, esse aço aí. Nossa, eu errei, mano. Na time. Mano, eu queria soltar o maluco e matar. Qual é a torre dele? Mano, eu acho que eu vou mar... Mano, eu vou marreitar esse cara. Ah, vai se foder que eu errei esse queijo. Aff, tô trolando. Mano, eu tô no D1 e o cara não farma, velho. GG é o bravo. O cara morreu que nem bosta, velho. Esse cara é diamante, cara. Como assim? Mano, o cara morreu que nem bosta, velho. Yas, o que que tá rolando, meu parceiro? Conversa comigo. Nossa, esse cara é muito esfomeado. Quase não dá pra ouvir o LOL e não é bait. Foi mal, foi mal, my bad. Eu nem me liguei no som do LOL. Mas é true da true. Mano, o Felipe Red tá cantando trap, velho. Que bem que não é trap isso, é? Parece trap isso. Cara, vai se foder, velho. Eita, eu de time. Caralho, malhei. Caralho, eu não entendi nada esse palito. Fiquei em choque. A Seju tá puta comigo. Tá rindo de quê? Tem o cara de palhaço. Nossa, eu joguei muito mal, velho. Ah, tá mec. Tô bem forte. Mano, vou de assalto. Isso é um bilho de assalto. Nossa, cuidado aí, mano. Chegou um iaço. Pô, tem red? Bom, o redão ia ser brabo. Valeu por foder minha lane. Just Vito. Se chamar pro Doodle Sub. Que isso? Bora de fazenda feliz, rapaziada. Caralho, meu. Top tá fidando pra caramba. Jux me mandou pra cá. Ah, olha aí. Sejam bem-vindos aí, rapaziada. Juqueiro humilde. Ele falou, quem não quiser ver TFT vai ver o Pimp. É isso? Sejam bem-vindos aí. Quem veio do Juqueira já dá um subzão aí só pra confirmar. Chegou boladão. Você veio aqui? Ai, caralho. Errei tudo, mano. Nossa, Sejuani. Nossa, perdi o red. Caralho, segundo arião. Putaço. Que isso, Rakan? Caralho. Que isso? O iaço aqui também, viado. Brinca pra caralho esses diamantes aqui, viado. Mano, os caras é diamante. Eles deviam ter vergonha, mano, de falar o elo deles. Na moral, caralho, brincaram, mano. Mano, o pior que foi... Um lutou, o outro veio junto também. Não entendi nada, velho. Peguei uma barrigada aqui. Vai, toma. Calma. Cara, vocês não vai estar com pai não, viado. Ah, vou perder a barrigada ali, mas também aqui. O que tá acontecendo com a humanidade? Tá pegando diamante. Pô, dá pra pegar a Master nessa conta aqui. Já zerei a Outlast? Zerei aí, família. Vou conversar com o meu editor pra ver se a gente consegue fazer um vídeo no YouTube dos melhores momentos aí, pra quem perdeu. E tamo com uma meta de sub aí, pra jogar Outlast 2 e a DLC do 1. A meta é meio alta, mas eu acho que dá pra bater. Dobramos a meta. Nossa, vou tomar a gank. Chega aí, porcão. Vamos trocar uma ideia, meu bro. Opa, bate na massa. Pode bater, bate na massa, pô. Que isso? Que isso? Que isso? Log, Nani. Lá o malho. Caralho, seco ele aí. Joguei errado, puta porra. Enlouquecendo o medo que eu não ver. Brabo. Queria falar não, mas o Yasuo foi de tilt. Brabo. E a cera foi de tilt. Oh, tu tá sem ult, não tá não? Chega aí. Ah, bundão. Ei, 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 ei. Eita, morri. E aí, meu parceiro? Ai, caralho. O Mardekaiser é muito da hora, velho. Olha esse boneco, velho. Não vou fazer nada. O boneco joga pra mim, cara. Você só finge ali. Ai, ai. Vou morrer. Puta o cara e deixe, deixe, deixe. Mano, é muito roubado porque, mano, o cinturão ele dá slow, velho. É muito roubado. Passa na live do Juqueira e espuma Bili Bili. Brabo. Só vai, rapaziada. Quem for sub, espuma lá. Bili Rico lá. Ou o Bili Bili. Peguei. Eita, Sejuca. Foge do pai. Oh, Rakanzão. Amigo. Vai, Nami. Putou. E aí, Rakanzão. Tá slow, tá slow, tá slow, tá slow. Eita, pegou. Ah. Blechou. Outlet 2. Só quando bater a meta de sub. A segunda. E vai ter a DLC também. Tô até pensando em tentar zerar o God of War no nível mais difícil que tiver. Acho que é o hard, né? Que é isso, velho? Não deu... Meu Deus, se tiver até o Tada, seja o Warn. Juqueira quer jogar um dueto. Amanhã, se ele quiser jogar, eu jogo, mano. Acho que hoje ele não vai jogar, não. Mas amanhã é nóis. Eita, rapaz, malhou. Ok, ok, ok. GG ou brabo. Mano, pior que eu solo esse Darius aí. Eu trollei, mano. Não deu W. Olha essa música. Vai se foder, velho. Nossa, eu não tenho ult e dei a Call de Battle, mano. Caralho, trollei. Ah, Mech, pô. Meu, Fiddle é bom. Vou te pegar, seu arrubado. Corre aí. Pau. Medina. Medina. Voltando igual o Medina. Mano, ainda bem que o Fiddle acertou o Smite, porque eu dei a Call de Battle e não tinha ult pra ultar a Sejuca. Você é um otário. Você tá com medo. Você é medroso. Mano, voltar a Sejuca, meu. Eita, o teu Rakan. Mano. Ai, caralho. Eita, pai. Segura o boss. Olha, mano. Mordekaiserzada. Biribiri. Ai. Ai. Mano, e a Suzão tiltou esse game. Mano, o Mordekaiser é muito roubado, né? Eu era o meu roubado do LoL, velho. Sério mesmo. Eu só não jogo cani de novo pra não ficar o mesmo boneco a leve toda, velho. É muito doido. Mano, será que se eu lançar uma Tristan na mídia eu jogo na moral? Nossa, não honrei ninguém. My bad. Ai, rapaziada. MD5 pro Master. Eu dei um, rapaziada, né? MD5 aqui nessa conta. Eu vou ver se eu faço um comando com todas as minhas contas do LoL, aí. Chisque. Uf. Na moral, velho. Passa um adizão. Valeu quem tá acompanhando aí. Obrigado aos subs, aos donators. É nóis, meu mano. Sujinsou. É nóis, irmãozinho. Tô muito. Obrigado pela preferência, caralho. Minha mãe só falou assim. Gabriel. Abaixa a voz. Tchau, tchau. Em. Tchau, tchau. Obrigado.